De chinelo e de dedo, kit maloqueiro, nave de vilão dos bons A vela no peito, orgulho e respeito, branca adquire visão Lá do ruim, lá do bom, valoroso coração Com eu dar de pé no chão, foi assim que conquistei O curto sangue azul de rei, alto mar esvelejei Forte onda superei, pra chegar aonde eu tô O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira De chinelo e de dedo, kit maloqueiro, nave de vilão dos bons O favela no peito, orgulho e respeito, branca adquire visão Lá do ruim, lá do bom, valoroso coração Com eu dar de pé no chão, foi assim que conquistei O curto sangue azul de rei, alto mar esvelejei Forte onda superei, pra chegar aonde eu tô O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O que Deus prometeu é meu, e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira O favela venceu, subiu, calão da ladeira da pira